E agora eu vou ler um, outro chamado Arte. Cícero, você tá bombando aqui, hein? Porque esse poema, não sei quem é dedicado a você, é dedicado a Antônio Cícero, esse poema. E é assim. Poemas são palavras e presságios, pardais perdidos, sem direito a ninguém. Poemas casam nuvens e favelas e se escondem após, no próprio umbigo. Poemas são tilápias e besouros, ar e água à beira de anzóis e riscos. São begônias e petúnias, isopor ou mármore nas colunas, rosas decepadas pelas hélices de voos amarrados contra o chão. Resto do que foi orvalho, poema é carta fora do baralho, milharal virando cinza pelo fogo do espantalho.